Seus atos não se moventam de um jeito, parece que é pra magoar Só se meia, sai para o café, nessa boca nunca eu só sei te amar Será que você tá querendo é brincar? A luz vem apagada e eu vim acabando, já pode parar DJ, te amo, algo queque, é bestioso DJ Se eu te pedir bem educadamente, cala a boca e me beija, cala a boca e me beija Se eu te pedir bem educadamente, cala a boca e me beija, cala a boca e me beija Não me leve a mal, corta essa parte chata e pula pro final Não me leve a mal, corta essa parte chata e pula pro final Eu sempre te peguei por cada vez Os lábios estão se movendo do jeito que parece que é pra magoar Voltei essa palavra feia, dessa boca linda eu só sei te amar Será que você tá querendo? É, obrigada A luz vem apagada e vem acabando, já pode parar, já pode parar Se eu te pedir bem educadamente Pelo amor, te beija, pelo amor, te beija Se eu te pedir bem educadamente Pelo amor, te beija, pelo amor, te beija Não me leve a mal, corte essa parte chave e pula pro final DJ, Tiago, Albuquerque, investe, olha DJ Corta essa parte chave e pula pro final Não me leve a mal, corta essa parte chave e pula pro final Eu te pedir bem educadamente Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma